Vai que não é assim Parece que tem-lhe o meu pai atrás Vai ponte a mesa? Vai aguardando, olha um ranchozinho Paguei Apoio 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 E a complete Vamos lá. 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 Oi. Vai. Vamos lá. 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 Opa, né? É? Bora, bora Sai, sai, sai Não, não Está quase, está quase Não, é isto É isto? Monta, caralho E já ali embaixo Ah Ah Ah